O Santos empatou pela 16ª rodada da Série B, bora falar desse jogo. Oiê, eu sou a Estéia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, como vocês já viram na introdução, nós vamos falar sobre o jogo entre Vila Nova e Santos, jogo válido pela 16ª rodada da Série B. O Santos empatou 1x1, saiu na frente e acabou tomando o empate na sequência, né? Um jogo que teve sim muitas polêmicas ali de arbitragem, um pênalti indiscutível que o juiz não marcou pra gente no primeiro tempo. Depois, no final do primeiro tempo, mais um hipotético pênalti, na verdade, em cima do John Schmidt, que também não foi marcado. Mas a gente já fala disso, vamos começar falando então do primeiro tempo como um todo? Porque o Santos, no jogo de ontem, não teve tantas jogadas criativas no meio-campo, né? Nós não conseguimos chegar com tanta qualidade como a gente tinha ido contrituando, por exemplo. No jogo de ontem foi um jogo muito mais calmo e tranquilo do nosso meio-campo ali, principalmente no segundo tempo. Nosso meio-campo, na verdade, não foi nem calmo e tranquilo. Foi muito mais apagado e desligado do que qualquer outra coisa. Eu não gostei do meio-campo do Santos no segundo tempo. Mas falando inicialmente do primeiro, a gente não conseguia chegar lá na frente tantas vezes como a gente poderia ter chego. A gente pecou bastante. O Serginho, por exemplo, que fez uma boa partida contra o Ituano, ontem não conseguiu mais uma vez reproduzir esse bom futebol. A gente viu o Serginho muito apagado, muito excluído da partida como um todo. Ele quase não apareceu no jogo, depois foi substituído no início do segundo tempo ali. O Miguelito acabou entrando no lugar dele. Mas também o Schmidt e o Pituga também fizeram uma partida muito abaixo do esperado. No segundo tempo, os dois caíram ainda mais. A gente não conseguia ficar com a bola, a gente não conseguia ganhar no meio-campo no segundo tempo. Então, assim, a nossa construção de jogo ali no meio-campo, ela não funcionou em nenhum momento. E a gente acabou, né, perdendo bolas ali no meio-campo, cedendo contra-ataques para o Lula Nova, que tentava aproveitar sempre que possível. Tanto é que no primeiro tempo, o Brasão fez duas grandes defesas. E no segundo tempo não teve jeito, acabou saindo o gol ali de uma cobrança de escanteio. Mas a gente já fala disso também. Mas, de qualquer forma, o nosso primeiro tempo não foi dos melhores. Mas, ainda assim, conseguiu ser melhor do que o nosso segundo tempo no jogo de ontem. Se for analisar primeiro e segundo tempo do Santos, o primeiro tempo foi muito melhor do que o segundo. Mesmo o nosso primeiro tempo tendo sido bem abaixo do que a gente esperava. A gente tem que levar em consideração que a gente enfrentou o segundo da tabela, né, o vice-líder da competição. Então, não era uma equipe fácil. Não é fácil ganhar do Vila Nova em Goiânia. Mas, ainda assim, mesmo que a gente tenha que valorizar esse pontinho fora de casa, fica com aquele que, de cara, poderia ter sido diferente, a gente poderia ter saído com os três pontos. Poderia não ter perdido esses dois pontos fora de casa. E por que eu digo isso? Primeiro, por conta da atuação do time, que foi bem abaixo do que a gente esperava, né? E, segundo, por conta da arbitragem, que pecou muito, muito, muito no jogo de ontem. Primeiro, um pênalti não marcado, que a bola claramente bate na mão do jogador do Vila Nova, onde o Furti cabeceia, né? E a bola bate na mão do jogador do Vila Nova. O VAR chama o árbitro pra revisão, é um lance interpretativo. E, assim, não tem como você interpretar que aquela bola não bateu na mão. A interpretação dele foi de que a bola bateu primeiro no peito e depois foi na mão. Só que existe uma câmera, acho que é a câmera de costa, que mostra que a câmera, ela não bate no peito. Da cabeça do Furti, ela vai direto na mão e depois ela é rebatida pra trás. Então, assim, na minha opinião, foi um pênalti não marcado pro Santos e a gente poderia ter, ali, tido a chance de marcar um gol e sair na frente do marcador. Coisa que não acontece justamente porque o juiz, mesmo assistindo por todos os ângulos ali no VAR, ele opta por não marcar o pênalti porque entende que a bola primeiro bateu no peito do jogador do Vila Nova antes de resvalar na mão. Nem resvalou, né? Literalmente bateu na mão do jogador porque ela bate e volta. Enfim, roubados ali nesse primeiro momento, né? E no finalzinho desse primeiro tempo, a gente tem um outro lance ali onde o John Schmidt sofre uma cotovelada no rosto, inclusive começa a sangrar. Ele nem volta pro jogo ali nesse final de primeiro tempo porque ele tem que primeiro estancar o sangramento, depois trocar a camisa e faltava muito pouco pra acabar o jogo. Então, ele volta só no segundo tempo mesmo, fica de fora nessa retinha final ali. Mas, de qualquer forma, foi um lance que houve uma cotovelada dentro da área. Poderia, assim, ter sido marcado um possível pênalti ali e também amarelado ou até mesmo expulsado o jogador do Vila Nova porque foi uma cotovelada. Só que, mais uma vez, nesse caso específico, o jogo ficou parado pro atendimento inicialmente ali dentro de campo do John Schmidt. Só que, ainda assim, o VAR não chamou, não falou nada e acabou passando mais uma vez esse lance batido. Então, foram esses dois lances do primeiro tempo que poderiam ter trazido pra gente algum resultado, alguma coisa diferente no placar, se tivessem sido marcados. Mas, não foram marcados. Então, a gente vai pro segundo tempo. A gente volta inicialmente com a mesma escalação. E depois o Cariri começa a mexer, né? Tira, por exemplo, como eu falei pra vocês, o Serginho pra colocar o Miguelito. O Sherman também sai. O Escobar também sai pra entrada. Do Souza de um lado e o Reiner do outro. O Otero também sai pra entrada do Pedrinho. E, no finalzinho ali, o bigode entra no lugar do Furti. Só que, antes dessas substituições todas acontecerem, o Santos sai na frente do marcador justamente com o do Furti, né? O Furti, que também estava bem sumido ali no primeiro tempo. Ele aparece nesse segundo tempo. E, numa jogada ali do Guilherme, que acaba resbalando, se não me engano, no próprio Serginho... Não, minto. A jogada foi do Escobar, na verdade. O cruzamento foi do Escobar. Teve um resvalo ali do Serginho. E sobra pro Furti, que manda por baixo da perna do goleiro. E abre o marcador pra gente. 1x0, Santos. Só que a gente não consegue segurar esse resultado. Porque depois, logo na sequência ali, a gente acaba tomando um gol no escanteio. Uma bola parada, onde o Guilherme tá na marcação. Só que o Guilherme não sobe, quem sobe é o Jair. E ele não chega a tempo ali pra fazer o corte. E o goleiro... o goleiro, perdão. O jogador do Vila Nova sozinho ali consegue finalizar pro gol. O Brasão até tava na bola, só que não deu tempo de chegar pra conseguir tentar, pelo menos, espalmar pra linha de fundo de novo. Enfim, ficou 1x1. No final ali ainda, o Vila Nova... No final não, na verdade. Faltando 15 minutos pro término do tempo regulamentar por ali. O jogador do Vila Nova foi expulso. Teve uma falta em cima do Brasão. Ele já tinha amarelo. Tomou um segundo amarelo. E acabou sendo expulso. O Santos ficou com 1x1, então, durante 15 minutos mais acréscimos. No segundo tempo, mas não conseguiu fazer muita coisa. Porque, como eu disse pra vocês, mesmo com 1x1, nosso meio campo tava muito desligado da partida. Nosso meio campo não tava funcionando. João Schmidt e o Pituca pareciam que tavam dormindo ali, entendeu? Foi um segundo tempo muito abaixo do Santos. Eu esperava um pouco mais, principalmente quando a gente ficou com 1x1. Perdão, com 1x1. E quando a gente tava com 1x1 foi quando as substituições aconteceram. Que algumas substituições aconteceram. Por exemplo, o Reiner entrou no lugar do Escobar. Se eu fosse o Carilho, eu tinha mexido, gente, no meio campo. Porque o meio campo não tava funcionando. O Miguelito entrou ali, só que só o Miguelito, pra tentar levar essa bola pra frente, tava difícil. O Miguelito, sim, teve algumas oportunidades ali. No finalzinho do jogo, o Santos até conseguiu chegar mesmo. E conseguiu, não de propriamente finalizações, mas conseguiu povoar o ataque. Só que ainda assim, não conseguiu fazer o necessário pra ficar à frente do marcador. Então o Santos mesmo foi voando a área adversária, o ataque ali no final do segundo tempo. Ainda assim, eu sinto que faltou um pouco de Santos. E talvez eu ache que o Carilho tenha mexido errado, sim. Porque se a gente tinha um jogador a mais, o Escobar tava bem na partida. Não precisava ter tirado ele naquele momento. Poderia ter mexido no meio campo. E, sei lá, dado um gás a mais pra aquela... Pra nossa linha de passe ali, que não tava funcionando, entendeu? Não tava funcionando. E isso ficou muito claro em vários momentos ali do segundo tempo. Bom, com esse empate, então, as coisas continuam as mesmas. O Santos chega aos 29 pontos, continua na liderança. O Villanobis chega a 28 e continua na vice-liderança. Podendo perder o segundo lugar, né? Dependendo de como for os demais jogos da rodada. Mas o Santos, querendo ou não, por mais triste que seja empatar fora de casa, a gente pegou uma equipe que tá ali na segunda colocação. Então, vamos valorizar esse ponto. Mesmo sabendo que poderia ter sido um resultado diferente se o juiz ali tivesse colaborado nas marcações devidas, principalmente no primeiro tempo. Mesmo que o nosso jogo não tenha sido de encher os olhos, às vezes um lance muda toda uma partida. Mas, enfim, comenta aqui o que vocês acharam nessa partida. Eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês acham que foi pênalti também no primeiro tempo, no lance da mão. e o que vocês acham em relação ao lance do João Schmidt. Eu quero saber a opinião de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!